Olá, gente! Bom dia a vocês! Estou aqui hoje no Monte das Cruzes, né? Tem um cemitério lá, né? Que conta-se, né? Que em dias finados, mortos, costumam sair de lá nas suas tumbas. E as pessoas que é moradora da cidade, no Monte das Cruzes, São Paulo, né? Não costumam sair de suas casas à noite, ficam com medo de sair, ficam trancados a porta e janelas, né? Com medo dos mortos vivos, né? E sim, a estar dentro de suas casas. E eles se trancam, entendeu? Ficam se trancados em casa, não saem pra lugar nenhum à noite, né? Geralmente. Porque só no dia dos finados, que dizem lá, encontram com os mortos, né? Quando eram vivos, em vida, eles vêm visitar as cidades, ficam passeando pela cidade. E escondam o genito, né? E gemendo, o genito síntrico, né? Daqueles mortos eram vivos, né? Tem pessoas que em vida acostumavam, né? Por exemplo, era barbeiro, né? Não esquece o reteiro, né? Por exemplo, isso. Ou pessoas até comuns, né? Que eram mortos, que eram vivos, né? Mas que em morte, né? Tendo oportunidade, voltou à cidade. E se conta essa história, onde estão as coisas? Tem sempre um dedo finado. O que acontece é isso? Pode estar passando até a transmissão, uma foto aí, tá? Pra vocês aí, com uma explicação. Se vocês gostam, deixem o like, se inscrevam no canal, tá? Comentem no vídeo, tá? Comentem, se inscrevam. Eu vou estar passando até esse detalhe por vocês aqui. É real essa história, entendeu? Poco mais do outro, eu conto isso. Que na madrugada, nas madrugadas, é possível um vídeo gemido síntrico. E o arrastão de pés dos mortos na rua, andando. Tá passando até esse detalhe por vocês aqui. Então vocês leem com atenção, né? E ele nem é nada feito, é verdadeiro, esse detalhe. Bem, já passando até o detalhe por vocês aí, né? Isso só no vídeo finado que acontece isso, esse fenômeno lá, né? Esse fenômeno sobrenatural que acontece lá na cidade de Mocinho das Cruzes. Que lá tem um cemitério, esses mortos, né? Imaginado quando eles saem dos seus túmulos, né? Isso, né? É uma coisa que assusta, né? Ninguém ia ter coragem de encarar isso, né? Um morador. Pensa que fosse um cemitério aqui, vamos supor, por exemplo. Se fosse um novo assunto, acontecesse isso. As pessoas geralmente vão fazer o mesmo que fizeram em Mocinho das Cruzes. Porque o medo, né? De encarar o morto-vivo, não se sabe o que pode fazer, né? Uma pessoa viva, né? É tipo, como se fosse assim, um morto-vivo, como se fosse um zumbi, entendeu? Como se fosse um zumbi de Mocinho das Cruzes, né? Porque as pessoas já falam de zumbi, de morto-vivo. Entendeu? Aí eu vou estar passando aqui mais umas fotos pra vocês aqui, tá? Representando até uma série da Alphibia, mas eu quero estar com a cidade de Mocinho. Bem, já passou a fazer a foto aí, né? Isso aí é o que acontece na rua, que fala que a história foi que na rua andam, ficam visitando lugares de risquedas, né? Tipo assim na foto aí, entendeu? Tipo morto-vivo mesmo, todo deformado, o rosto deu, derretendo, coisa horrível. Mas é o que acontece na Mocinho. Sempre nos dias dos finais, né? Em qualquer lugar poderia ter esse fenômeno, mas pensa lá nessa cidade lá. Isso assusta muitos moradores, né? Por isso que todo mundo, né, não quer encarar isso, né? Já vamos estar passando aqui, vocês, mais uma foto, tá? Dos mortos-vivos, um rastrejando. Bem, já passou a dar foto. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreva no canal, se você já tem o Mocinho das Cruzes ou sabe desse fato que acontece lá, esse fenômeno sobrenatural, né? Deixa aí nos comentários, comentem, se você sabe de uma outra história que acontece na Mocinho das Cruzes, dos mitos de nada, ou se acontece outros fenômenos depois desse, desse fenômeno aí que eu falei, né? Da história de hoje. Deixe um comentário, se inscreva, vai ajudar muito o canal a crescer. Normalmente você que gosta de história de ferro, se inscreva no canal, tá? E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.